Então, eu queria te agradecer, porque era uma conversa que eu sempre quis ter, desde que tudo aconteceu, óbvio, mas principalmente depois que eu comecei a trabalhar com o crime. Mas eu sempre digo que Deus, às vezes, de maneira estranha, nos entrega momentos esquisitos, quem sou eu para te falar isso, mas as coisas acontecem no seu momento certo. Exato. Carol, eu queria te convidar a visita, eu queria conhecer mais você também, porque eu assisti ao documentário da Netflix, eu vi várias entrevistas suas lá do passado, mas eu queria conhecer mais ainda você, porque eu acho que as pessoas têm essa curiosidade também, porque você virou um grande personagem de luta pela justiça por uma filha, o nome mais icônico que hoje a gente tem no Brasil. Como você conheceu o Alexandre? Como a Isabela chegou? Como foi esse momento antes, até a chegada dela? Primeiro, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder falar. A Angela fez uma propaganda muito grande de você, a sua fã. Obrigado. Espero corresponder. Eu não te conhecia tanto quanto ela, mas agora a gente vai conhecer tudo. Então, vamos lá. Eu conheci o Alexandre, eu tinha por volta de uns quase 15 anos, através de amigos em comum que a gente tinha. Nós começamos uma relação, nós namoramos, durante bastante tempo. A gente teve um término durante essa nossa relação, e depois que a gente voltou, bem pouco tempo depois, eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada naquela época, com 17 anos, então foi quase 15, 16, 17, dois anos aí depois. Não foi uma gravidez que a gente planejou. Foi um susto, eu era muito jovem, um susto para a minha família, enfim. E depois que ela nasceu, eu continuei morando na casa da minha mãe, e ele na casa dos pais dele, a gente não casou, a gente não construiu uma vida junto ali, depois do nascimento dela. Que eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Muitas vezes a pessoa escuta, ah, ela é casada, ah, ela se separou, ah, ela... Então, quando eu falo, ela se separou, ela terminou um relacionamento, um namoro, do qual a gente tinha a nossa filha, e ela tinha 11 meses quando a gente se separou, vésperas do aniversário dele. E aí a gente começou a conviver como pais separados. Sim. Tinha os seus altos, seus baixos, de vez em quando a gente se dava muito bem, de vez em quando a gente brigava, enfim, por diversos motivos, por formas de criação, porque eu acho que depois que você está separada, essa é a parte mais difícil de você conseguir se relacionar com a pessoa. E eu acho que todos os relacionamentos, e aí a gente entra em muitos crimes a partir daí, é a forma como você se separa. Se uma parte termina gostando, uma parte termina... Enfim, existem várias partes que aí entra, infelizmente, um inocente, que tem que pagar muitas vezes pela vida, por causa de falha de adultos, por falha de pessoas que não se cuidam, que não se tratam, que não... É o que você falou, vamos para a terapia, vamos se cuidar para que isso não aconteça. E isso acontece, infelizmente. E aí ela ia no começo, assim, como nós éramos muito próximas, a gente dormia no mesmo quarto, eu morava na casa da minha mãe, então a gente tinha uma relação muito de grudinho, mãe e filha. Então muitas das vezes que ela foi, ela ia chorando. Mas aquele choro, que foi o que eu falei em outra oportunidade, aquele choro não... Eu não gosto do meu pai, eu não gosto de estar com ele, eu não gosto de estar com a família, porque ela adorava estar lá, gostava muito da família dele. Eu tenho muitos comigo, eu não posso ser hipócrita ou dizer uma coisa que realmente não é a verdade. Isso não faz parte de mim. Então assim, ela gostava. Então ela ia, mas é igual deixar uma criança na escola. Os primeiros dias que ela se vê naquela separação, muitas vezes ela ia e voltava no mesmo dia, ou ela ia e passava o final de semana. Quando ela começou a ir, não era o final de semana, porque ela era muito pequenininha, para dormir, enfim. A gente tinha essa relação tranquila inicialmente. Ele solteiro nesse momento. Ele solteiro nesse momento. Desculpa. Acho que sim, né? Porque aí depois que... Não, eu digo assim, a outra madrasta não chegou. Vocês terminam por quê? Quem termina? Olha, eu tenho um pouco de problema de memória, assim, de verdade. Eu estou de lembrar fatos. Ainda mais de coisas ruins, a gente às vezes esquece mesmo. Já apaga da mente. Mas se eu não me engano, fui eu que terminei. Ele gostava muito de sair. Eu era muito jovem. Eu era muito menina ainda. Porque quando a gente não estava mais junto, eu tinha 18 anos. Eu engravidei com 17. Ela nasceu 13 dias depois que eu fiz 18. Então, 11 meses depois, eu tinha 18. Então, assim, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, com 39 anos, o entendimento de um relacionamento. Então, eu... Ele saía demais. Ele gostava de sair, ir para a balada. Enfim, ele talvez me deixasse em casa, ia para a balada. Aquilo ficando sobre que você já estava sendo mãe. Exato. Ele não estava sendo pai. É, e a gente já vivia separado, né? Eu, como namorados, mesmo tendo uma filha, como namorados. E eu acho que isso desgastou e... Quando você teve o susto de se descobrir grávida aos 17 anos, você devia ter sonhos, que daí você tem que dar uma interrompida e tudo mais. Mas você quis ser mãe quando você descobriu o que estava grávida. Quis ser mãe. Ele queria ser pai? Queria. Super aprovou. Em momento nenhum, ele virou e falou... Não, não quero ser pai, não. Nunca falou. Ele aceitou essa novidade para ele também. E realmente foi o que eu falei. Foi muito susto. Os meus pais não sabiam. Eu tinha aquele receio de contar para os meus pais também, pelo fato de eu ser muito nova. Eu estava terminando o colégio. Então, foi uma série de situações que muitas coisas passam pela minha cabeça ou pela cabeça de muitas mães que são jovens. Mas eu assumi, assim. Eu ia ser mãe. E a partir do momento em que a minha mãe soube, ela também me apoiou, me levou no médico, me apoiou. E, assim, aquilo virou um sonho. E a minha mãe tinha muito, assim... Apesar de eu morar com ela, estar com ela, e ela me dar toda essa base e eu ser muito jovem, eu tinha comigo, assim, agora que eu vou ser mãe, é problema meu. Eu que vou ser mãe. Não é a minha mãe que vai ser mãe da minha filha. Ela vai ser avó. Ela vai ser avó. A mãe vai te ajudar, mas você vai ser mãe. Exatamente. Como era a sua relação com a família dele? Então, eu conversava muito com o pai dele, com a mãe um pouco menos, mas a gente não tinha relação nenhuma. O nosso assunto era somente sobre ela. Então, assim, depois que a Jatoba veio e que dificultou ainda mais esse relacionamento entre mãe e pai de uma criança que são separadas, aí o relacionamento ficou muito com o pai dele. Então, era com o pai dele que eu tratava, com o pai dele que eu falava o que tinha para fazer, o que não tinha. Então, porque ele não podia. Até que, em uma época, podia. Aí ele se separou dela, acho. Aí ele ficou mais próximo. Aí voltou com ela. Mas eu não sei te detalhar data, período. Eu sou realmente muito ruim nessa memória. Durante o namoro, sua relação com... Você tinha relacionamento com a família dele durante o namoro, assim? Vocês namoraram quase três anos. Sim, convivia. Você era um super numa boa? Na casa deles. Eles na minha casa. Minha família na casa deles. Meu aniversário. E como um casal normal. E o Alexandre era como? Como que ele era? Ah, jura mesmo? A gente não pode mudar. É assim, responsável. Não, porque eu acho que o crime, inclusive, vem da formatação da personalidade dele. Ele era um homem com posicionamento? Não. Com personalidade? Não. Ele era... Vai fazendo sim. Pode ser sim ou não? Não, tá bom. Pode, tá bom. Vai ficar mais fácil para mim. Ele estudava, não estudava? Ele trabalhava, não trabalhava? Quando eu conheci ele, ele tinha uma loja de roupa próxima a onde a gente morava. Onde eu morava, né? Para ele era um pouco mais longe. Uma loja de roupa. Era o trabalho dele. É o que eu te falei. Na época, eu era muito menina. Muito menina mesmo. Com 15, 16 anos. Então, assim, dizer que eu tenho essa memória, o que me atraiu, o que aconteceu... Mas ele, então, ele trabalhou. Porque a sensação é que ele nunca trabalhou. Sim, ele trabalha, trabalhava. Depois, ele foi fazer faculdade de Direito, que foi quando ele conheceu a Jatobá. Ele foi fazer faculdade de Direito. Depois, já encontrei com ele, algumas vezes, voltando no metrô do trabalho. Aí, ele trabalhou no escritório que o pai dele trabalhava. Eu não tenho muitas... Aí, depois, ele abriu uma... Antes disso, ele abriu uma outra loja. Acho que tinha fechado uma, aberto outra. Não sei muito. É porque ele é sempre colocado muito como uma pessoa que não fazia nada, que era irresponsável, que o pai que pagava tudo e que ele não tinha... Era um adulto infantilizado. É isso que é sempre muito colocado. Até por conta disso, até o crime que poderia vir a acontecer. Ela relatava alguma coisa, Isabela, para você? Ou você olhava isso, porque também é de maus tratos? Porque eu sei que teve um roxo uma vez, mas podia ser mordido do irmão. Ela contava o que teve de momentos assim. Quando ela teve esse episódio, realmente, ela narrou o que aconteceu. O irmão era pequenininho, entendeu? Então, tinha essa relação. Ela amava, cuida dele. E, assim, crianças fazem esse tipo de coisa. Minha filha já mordeu meu filho. Sim. Minha filha já puxou o cabelo do meu filho. Então, assim, isso acontece. Irmãos. Irmãos ainda... Eu tenho dois irmãos. A gente sabe bem o que já fizemos. Mas eu digo, mas às vezes... Não, não tinha... Assim, eu não tenho nenhum relato dela do qual ela falava. Eu fui agredida, eu fui maltratada. Nem marca nada. Repito, eu não posso ser leviana de dizer que algo aconteceu que não aconteceu. Que é pior de tudo, então. Que é pior para mim. Quando aconteceu... Que eu não consigo conectar isso e falar assim... O que aconteceu? Foi, sei lá... Vou usar essa... Caiu o disjuntor da pessoa? O que aconteceu? Por quê? Ok, se ela tem ciúme, se passou, se não passou esse ciúme, o que ela tinha? E eu sou da seguinte opinião. Você não quer conviver? Não conviva. A criança, quando crescer, faz terapia e resolve. Exato. A mãe dela vai cuidar dela. Se é a mãe que maltrata, o pai vai cuidar dela. Alguém quer cuidar dessa criança. Tem sempre alguém nesse hall. Nesse hall familiar. Seja pai, mãe, tia, madrinho, padrinho, primo. Alguém quer cuidar dessa criança. Ou um desconhecido. Está cheio de pessoa querendo amar. Está cheio de pessoa com amor para dar. Cheio de pessoa querendo adotar. Cheio de gente querendo fazer isso. Então, qual que é a necessidade? Você não quer, a imagem da minha filha remete à minha imagem? Então, fala para o seu marido que não quer conviver. Eu não quero, eu não admito, eu não aceito. E se o seu marido não aceitar, vai tratar com ele. A criança não tem nada a ver com o seu problema. Tem nada. Carol, eu concordo. Desculpa, me emocionei. Eu concordo. Me empolguei. Você não tem nada a pedir desculpa aqui. Aqui é a sua casa. Eu concordo 12 mil por cento com você. Só que eu sempre digo assim, você está medindo eles pela sua régua. Você não vai nunca ter esse tipo de ação de uma pessoa... Não vou chegar nunca. Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento que você está pedindo, não vai fazer aquilo. Então, elas são pessoas muito desconectadas. Existe uma desconexão da empatia, do altruísmo, do amor. Existe isso. Existe uma desconexão entre eles. Total, inclusive. A sua mãe, inclusive, fala no documentário da Netflix algo que é sempre recorrente. Algumas vezes, eu até, conversando com algumas pessoas, me falaram que a Jatobar estaria com uma depressão pós-parto, alguma coisa assim. Vocês sabiam disso? Era latente? Vocês tinham ouvido falar? É real isso? Então, quem narrou isso para a minha mãe foi a mãe dele. A mãe do Alexandre? Do Alexandre. Antes da Isabela morrer? Antes da Isabela morrer. Quando nasceu o filho mais novo. Tá. Quando nasceu o filho mais novo. Então, o menino tinha 11 meses. Mais coincidências. 11 meses que foram... Nossa. Quando aconteceu o acidente com a Isabela, ele tinha 11 meses. Então, assim, podia ter passado, já amenizado. Então, por isso que eu acho também, e que era uma coisa que a mãe dele relatava muito, essa presença deles lá. Essa presença deles na vida deles, entendeu? Quando a Isabela vai naquele fim de semana, era alguma coisa especial? Ou era só mais um fim de semana a cada 15 dias que ela estava indo para ela? Não, ela tinha um passeio na escola que eu esqueci de pagar. Passou. Você esqueceu de pagar? Esqueci de pagar o passeio. Eu sei, se as vezes acontece, aconteceu comigo lá atrás. Então, passou a data do passeio, eu esqueci de pagar. Aí, ela ficou chateada, é óbvio. Perdão, minha filha. A mamãe não esquece mais de pagar os passeios de ninguém. Ela já perdoou, com certeza. E eu perguntei para ela o que ela queria fazer. E ela me falou que ela queria ir para lá. E foi quando eu liguei para ela, perguntando se ela estava disponível. E ela foi buscar. Você ligou para ela? Ela já tobar? Ela já tobar. Ela não ficou em momento nenhum? Não, não dá? Você não teve que convencê-la? Não, nem um pouco. Elas iam fazer alguma coisa? Não. Tinha nada que eu ficar com os irmãos? Nada que eu soubesse programado. Tinha nenhum programa? Tanto que foi programado. Supermercado, sair. Não foi nada extraordinário o que eles fizeram. Ela foi buscar na sexta-feira? Na sexta-noite. Sexta-tarde. Sexta-tarde. Tudo acontece no sábado para o domingo? Sábado para o domingo. Então, ela dorme uma noite lá? Dorme uma noite. Você chegou a falar com a Isabela depois, nesse período, antes de ela cair? Antes de ela cair, desculpa, antes de tudo acontecer? Não, está tudo bem. Na sexta-feira só, eu falei com ela. Na sexta-feira, antes dela ir. Antes de entregar para a Jatobá? Para a Jatobá. Eu estava trabalhando. Eu falei com ela do trabalho. Ela estava na minha casa com a minha mãe. E aí ela foi buscar na sexta-feira. Foi a última vez que eu falei com ela. Como foi aquele... Porque assim, eu procurava não ficar nessa... Eu nunca fui. Não é do meu instinto, não é do meu jeito essa possibilidade. Ai, me liga toda hora. Me liga aqui. Então, assim, ela tem uma vida lá. Eu acho que tinha que ser leve. Não, infelizmente, não deu para ser. Se eu falhei, eu durante muito tempo me perguntei. Se eu falhei nesse momento, se eu não tinha, se foi... Mas eu não tinha o que fazer. Se não fosse dessa forma, seria de outra, infelizmente. Então, assim... Aí, durante muito tempo, eu me autopuni por isso. E aí, depois eu passei por esse processo. Tipo, ia acontecer. Não foi culpa minha. Não fui eu que cometi o crime. Você se sentiu culpada? Não me senti culpada. Qualquer coisa tem lenço ali. Não me senti culpada. A minha culpa era. Aí, você fica pensando numa sequência de falhas suas. Aí, não paguei o passeio. Puta que pariu. Que mãe irresponsável. Que mãe alienada. Que mãe nunca esqueceu de olhar uma agenda. Não é que eu não esqueci. Passou o prazo. E aí, eu tentei convencer a escola. Tentei ligar para a escola e não consegui. Então, porque o ônibus já estava cheio. E eu tenho uma memória também de uma amiga dela da escola, na época, que sonhou com algum acidente de alguém que caía. Foi uma história dessa. Eu não vou nem lembrar quem é. Então, assim, não é que eu me culpei. Mas você fica pensando nisso. Nossa, e se eu tivesse pagado o passeio? Será que ia acontecer alguma coisa com ela no passeio? E se eu tivesse não ligado para ela e ela não tivesse ido? Entende? São várias coisas que você, como mãe, se pergunta. E é inevitável. Nossa, que batalha. Porque você tinha que enterrar sua filha, viver seu luto, buscar a justiça e se entender. Exato. E aí, eu tive que... Foi quando eu fui para a terapia. Você ia te perguntar se você foi fazer terapia. Muito tempo. Muitos anos para chegar na... Agora estou emocionada demais. Para chegar, assim... Óbvio que hoje, 15 anos depois, não tenho dúvida que o tempo também curou isso. Mas você chegar... Você tem que se tratar. E eu tinha muito essa decisão comigo assim. Eu não posso cair. Depressão não faz parte da minha vida. Não é opcional. Eu não quero. Eu não quero me matar. Eu não quero matar ninguém. Eu quero me cuidar. E eu quero lutar por isso. Era esse o meu propósito. Então, era a terapia. Duas vezes por semana. Três vezes por semana. Quando necessário. Uma vez. Melhorei. Uma vez. Piorei. Duas. Piorei. Três. Véspera do julgamento. Três vezes por semana. E foi lá. Na terapia também. Que eu vi aquelas fotos dela. Quais fotos? Da Isabela. Mas que fotos? As fotos do... Da perícia? Da perícia. Ah, você viu? Vi. Porque a preocupação da minha família. E do meu terapeuta era. Eu vou para o julgamento. Eu estou lá assistindo. E aquilo simplesmente aparece surpresa na minha cara. Como é que eu vou fazer? Como é que eu ia fazer aquilo? É porque precisa. Então, assim. O que eu tinha que passar. Eu passei ali na terapia. Eu chorei. Eu berrei. Eu gritei. Eu me assustei. Passei por tudo. Muito bom. Muito bom. Então, foi ali. Ali eu me cuidei. Ali eu me tratei. E eu fui preparada para enfrentar o que eu tinha para enfrentar. Apesar de não ter enfrentado nada. Mas enfrentou. Você está enfrentando até hoje. Todo dia. Não. Estou dizendo no júri. No júri que não deixaram. Que não deixaram. Eu fiquei tão preparada para nada. Horrorizada com aquilo. Muitas pessoas não sabiam. Muitas pessoas não lembravam. Você ficou prisioneira quatro dias. Quatro dias dentro de um quarto com uma bicama. Um calor. Um ventilador de teto. Um quarto pequeno. Muito difícil. Nessa hora que eu questiono leis. É alguma coisa. Porque a lei não pode ser desumana. Principalmente com aquela pessoa que também é vítima. E você também é vítima. Mas você hoje entende que você também é uma vítima disso? Sim. Que você não tem culpa nenhuma da história da sua filha? Sim. Não tenho culpa nenhuma. Você é uma vítima porque você foi... Sim. Hoje eu entendi. Fui uma vez convidada para ir para Brasília. em um... Nossa, gente. Como é que é? Em um evento? Em um simpógeno? Em um evento. Vai me ajudando. Não vou estar aqui para isso. Você tem memória curta. Eu também tenho memória curta. Não. Eu tenho memória ótima. É que tem coisas ruins na vida que a gente guarda em caixas. Tão soterradas. Você começa... Como é que é mesmo? Você faz assim... Como é que é mesmo? Daí você vai abrindo aquela caixa e vem vindo tudo. E como foi o momento da despedida dela? A gente vai falar isso mesmo. Bem, eu... A médica, a gente ficou lá esperando a angústia. Que foi... Assim, eu sei que foi pouco tempo, mas parece que foi muito tempo. Até a médica vir falar que ela não tinha sobrevivido. E aí eles deixaram que eu e ele entrássemos, só eu e ele. Ele foi lá. Ele foi? Ele foi junto... Ah, a Jatobá também foi? Não. Para o hospital? Não. Foi a Alexandre? Foi sua mãe? Seu pai? Eu... Eu achei que sua mãe estava, porque eu vi no documentário. Estava, estava. Minha mãe, meu pai... E ele? Ele estava. Ele entrou junto com você? Junto comigo, para se despedir dela. Porque eles falaram que era a hora que a gente poderia se despedir dela. E aí eu entrei na sala, ela estava lá. Eu lembro muito bem da roupa dela. E aí foi a hora que eu desabei. Eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais controle. Foi só o que eu consegui falar para ela. Vai em paz. Que eu vou cuidar de tudo aqui. A única coisa que eu consegui falar para ela. E nessa, quando ela ainda estava no chão, eu só repetia para ela. Fica tranquila. A mãe está aqui. Eu vou me cuidar de você. Então, assim... Não é o que eu estava te falando. Não é que a gente se culpa. Mas é uma sensação de impotência. Que o seu filho precisa de você e você não consegue fazer nada. Diferente de meu filho machucar o joelho, de meu filho cair, igual meu filho recentemente machucou o braço. Está ali. Eu consigo levar ele no médico. Eu consigo cuidar dele. Ela não conseguiu. Então, ele conseguiria dar vida de novo para ela. Seguiria. O Alexandre... Nossa, vou ter que retocar. Não, você está ótimo. Não precisa. O Alexandre, naquela hora... É real. É real. Essa é a realidade. O Alexandre, naquela hora, você se despede do seu bem maior. Você consegue lembrar de como o Alexandre, o que ele falou, como ele agiu dentro desse quarto? Consegue lembrar dele? Então, eu sei que ele... Óbvio, sei que ele estava ali. Não lembro. Não lembro do que ele falou. Eu lembro que ele estava com ela, que pegou nela e tal. Mas eu não consigo ter essa lembrança dele. Eu não consigo ter lembrança do que ele fala, do que... Diferente da minha família e de amigos, que aí foi tão rápido a chegada das pessoas que estavam comigo lá, de amigos, que tomou uma proporção realmente muito grande, que eles lembram de atitudes, de falas, de coisas dele, que eu não lembro, porque não foi comigo e eu estava tão desolada, tão... Não, eu não sabia nem o que fazer. Aí veio, a gente foi para o IML. Ele te abraçou, pelo menos? Não. Ele falou, me perdoa? Não. Porque ela morreu na mão dele? Não, nunca. Vamos dizer que tivesse sido um acidente. Foi na mão dele que morreu. Não, nunca. E ele sim teria que ter essa culpa. Ah, deve ter, né? Porque, não, eu digo, morreu na mão dele. Ele falando ou não o que aconteceu, porque, para mim... Mesmo se fosse o tal do ladrão... Alguém sabe dessa história. Então, mesmo se fosse o tal do ladrão, ele teria que ter se sentido... Minha filha morreu dentro da minha casa. Perdão, eu não cuidei dela o suficiente e alguém... Isso ele nunca pediu. Não. Nem te abraçou, nem falou... Meu Deus do céu, o que foi que vai ser? E o que seus amigos relatam como ele estava? Então, tem várias pessoas que contam, contaram histórias na época, que contam histórias, que eu... Assim, de verdade, eu não estou... Quando eu falo que eu não lembro, não é que eu estou não querendo contar ou não falar alguma situação. Eu, realmente, não lembro. Então, eu posso fazer um... Não, até porque o seu foco era a sua filha. Apanhado de amigos aqui, fazer um relato e eu te falo. Mas, eu lembro, depois, a gente foi para o IML. E aí, foi quando o corpo foi para lá. É difícil. Não, estou dizendo... É foda falar esses termos quando se trata de... Do amor da sua vida. Então, assim, aí eles levaram o corpo para lá e aí eles falaram, olha, agora vocês podem entrar para reconhecer o corpo. No saco preto. Eu falei, não, aqui para mim deu. O corpo que eu reconheci, que eu me despedi é aquele. Essa imagem eu não quero para a minha vida. Essa despedida e essa imagem aí já é demais para mim. Quem que entra para ver ele? Nessa hora, já tinha muita gente lá. Já tinha amigos que eu olhava e falava assim, nossa, você está aqui. Nossa, mas como... Estava tão atordado que eu falava assim, nossa, mas como você está sabendo? Nossa, mas... As pessoas foram aparecendo, foram chegando. Só porque já era madrugada, né? Já era madrugada. E assim, mas não é que apareceram três amigos. Não. Sei lá, de repente, tinha mais de 30, 40, 50 pessoas lá. Os pais dele foram? Então, aí eu lembro vagamente dessa cena. Só estava ele e o pai dele lá. No IML. Bem distante assim, sentado em outro banco, outra cadeira. E eu não sei quem conversou com eles, quem falou. Eu lembro que eles ficavam... E aí eu sei, soube, né? Acho que foi depois dessa hora aqui, que aí já tinha polícia, lá tinha tudo. E eles... E eles já tinham advogado. Acho que foi nessa hora. Eles já tinham advogado? Sim, na noite do crime eles já tinham... Acho que foi na noite. Eu não estou no outro dia de manhã, posso estar enganada. Quando você começa a ter conhecimento que o Alexandre, o pai da Isabela, aquele cara que foi com você para o hospital, que se despediu do seu lado, que estava no IML, que foi no velório, que enterrou sua filha, ele e aquela mulher que virou para você e falou você nem ligou para ela, eram... Como foi essa descoberta? Esse turbilhão de consciência? Não, foi um choque. Porque quem você menos espera é tipo... É uma traição. É uma espécie de traição. Porque quem você espera, que cuide, que trate, que ame e que proteja, não o fez. Então aquilo para mim foi um choque. E aí depois, em conversas na minha casa, que é o que eu estou te falando, cada amigo, inclusive meu marido esses dias conversando com um amigo meu que estava lá, esse meu amigo me contou quem entrou, contou para o meu marido quem entrou, conversando com o meu marido depois do documentário, né? Então assim, eu tenho certeza que tem amigos que conviviam com ela, porque eu tinha realmente assim, não é bobeira falar, eu tinha um hall de amigos muito grande. E a gente convivia todo mundo junto, junto com ela, saía todo final de semana, onde quer que eu fosse, e ela estava comigo. Com a Elisabela. Com a Elisabela. Tá. E esses meus amigos têm memórias e traumas também desse dia. Minha amiga que estava comigo na noite. Então assim, se cuidou durante muito tempo, se tratou durante muito tempo. Entendeu? Então, onde é que eu estava falando que eu perdi o raciocínio? Não, eu estava falando da conscientização que você teve no momento que eles mataram. Ah, então, a hora que eu descobri. Porque foi a conscientização de todo esse hall de amigos, de todas as pessoas. Então assim, aí você vai conversando com pessoas que estão falando assim, nossa, naquele dia ele estava assim, naquele dia ele estava assado, aí ele falou isso no velório, aí aquilo, as pessoas vão se encaixando e depois você fala, nossa, a vítima, porque inicialmente ele poderia ser tão vítima quanto eu. A vítima é só você? A vítima não é mais vítima, é o acusado. Aí você fala, meu, e agora o que eu faço? Você ficou sabendo como que eles iam ser presos pela imprensa? Pela televisão. A todo o desenrolar das coisas, vocês foram descobrindo, você foi descobrindo junto comigo. Pela televisão. Exato. Então, o choque era maior. Óbvio. Porque era cada jornal nacional, você ia ficando mais... Foram durante três meses consecutivos, que foi o período que eu mais me tratei assim, consecutivos, o dia inteiro em todos os programas da televisão. Todos. De manhã, de tarde, de noite. A história da sua filha e a sua junta. A história, os programas de fofoca. Todos. Sem exceção. Três meses. Depois disso, óbvio, as notícias foram se tornando mais espaçadas. Qualquer coisa que saísse era na hora, enfim. Mas foram três meses sem parar. E três meses, se você não conseguir entrar e sair da tua casa direito. Isso. Porque a tua vida se tornou... Para você ter ideia, olha o que aconteceu comigo uma vez. Na minha casa, como a fábrica do meu pai era na garagem, a gente conseguia parar o carro só naquela rampa que você vê na frente. Então, o meu carro, eu parava num estacionamento que era bem próximo dali. Aí, uma vez, tinha um canal de... Um canal? Nem lembro qual era. Um canal. Enfim, também não preciso falar o canal. Mas eu também não lembro mesmo. Aí, ele falou, você quer uma carona até lá? Ele estava esperando para falar comigo. Você quer uma carona? Meu, o cara foi me filmando aqui de baixo. Ele colocou uma... Ele ligou a câmera e foi me filmando daqui, eu sentada. Mas, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível que essa pessoa tenha essa capacidade. Fui me filmando daqui, ó. Tipo, ele sentado do meu lado, ele ligou a câmera e me deu louco aqui, assim. Falei, não. Para ter uma imagem da mãe da Isabela dentro do carro. Para ter uma imagem da mãe da Isabela dentro do carro dele, exclusiva dele. Eu falei, não. É o tal do sensacionalismo desnecessário. Não, eu falei, meu Deus. É uma história... Isso não é notícia, porque não tem nada contando. Não está contando nada. Terrível. Está contando absolutamente nada. Enfim. Quando você... Por exemplo, aquela outra entrevista deles, quando eles aparecem no Fantástico, falando, não sei o que lá, como foi para você ver aquilo? Uma vergonha. Alheia. Esse é o meu sentimento. Vergonha deles falando, vergonha de... Quer dizer, não falaram nada, porque eles falaram... Falaram nada. É. Eles falaram durante sei lá quanto tempo, mas não falaram nada. Só que era aquilo que as pessoas queriam ver. Do mesmo jeito que as pessoas queriam ver a mãe, queriam saber aquelas pessoas que estavam sendo acusadas, quem eram elas. E aí, está ali, né? Aí tiveram a oportunidade e viram. É, eles se mostraram. É muito impressionante o que era entrevista. A gente é um casal super unido, de uma família super unida, um distante do outro. Existe uma relação visual desconectada do combinado do que tem que ser falado. Então, que se entrega muito. É nítido. Se entrega bastante. Diferente de eu estar aqui conversando a minha certeza, a minha não certeza, o que eu sei eu vou te falar, o que eu não sei eu vou te falar. E assim, eu tenho uma única história. Porque você vai me escutar daqui 15 anos, eu vou te contar a mesma história. Anos depois, a gente começa a ver saídinhas, que são... Eles começam a entrar em regime semiaberto. Você também ficou sabendo que eles vão entrar em regime semiaberto pela televisão também? Sim. Como foi esse jantar que você estava começando? Como é que foi isso? Como foi descobrir? Indigesto. Total. Se foi para mim, para os outros, eu imagino para você. E aquela coisa, no dia dos pais, no dia das mães, um dia das mães que ele te tirou durante muitos anos. Quando você vê que agora a gente vai começar a ver a volta deles. Hoje saiu mesmo que ele está querendo entrar em regime aberto, uma coisa assim e tal. Como você vê... Como você, que é a vítima viva, o que você diria para quem legisla... Eu sempre falo que eu sou a favor de prisão perpétua, que pelo menos as pessoas cumpram. Quando eu entrevistei o pai da Liana Friedenbach, ele tem algo que eu acho muito interessante. Ele fala do que ele quer, é o seguinte, se a lei deu 75 anos de prisão, que ele fique 75 anos na prisão. 75 anos na prisão. É porque senão fica uma coisa lógica, assim. Você tem 120 anos, mas o cara sai em 10. Não dá 120, porque a gente fica muito horrorizado. É, porque 120 anos você cria uma esperança. Você fala, nossa, agora vai. Aí, 10 anos, ele está no mesmo supermercado que você. Exatamente. Quando você percebeu que, inclusive, que o tempo passou e que você pode ver, como é essa... Você fica angustiada de uma hora encontrar com ela no supermercado, ansiosa? Se o seu dia a dia mudou, como é esse novo momento? Porque a gente viu ele preso, eles presos, e a gente está vendo eles saindo agora. É, meu dia a dia não mudou. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho quem me banque, eu não tenho quem me pague, eu tenho que trabalhar, pego o metrô, levo uma armita. Nada mudou e nada vai mudar. Não tenho que mudar a minha vida por causa dela. Talvez ela deva mudar a vida dela por um problema que ela causou e, enfim... A vergonha é dela. A vergonha dela não é minha. É sobre isso. Então, eu acho o seguinte, a minha vida não vai mudar, mas a minha indignação fica. Que é o que você falou. Se você recebeu 26 anos, 31 anos, você tem que cumprir o período que lhe foi estipulado. Não dá pra você ficar 15 anos preso e sair e ainda ter... Porque, se eu não me engano, ela deve ter bem próximo da minha idade. Me considero uma pessoa cheia de vida. Você é jovenzíssima, imagina. Cheia de vida, ela também. Dá pra viver uma vida inteira pela frente. Concordo que ela perdeu um grande espaço, assim, e sinto demais. Demais por aquelas crianças. Demais. Cada vez que eu penso neles, o meu coração aperta. Cada vez que eu penso nesse tempo sem o acolhimento que você pode ter vô, você pode ter vó, você pode ter tio. Você pode ter pessoas que te acolham. Mas, assim como o meu filho está descobrindo que a irmã dele morreu, eles também descobriram o que o pai deles... Por que o meu pai não vem? Por que a minha mãe não vem? Por que o meu pai não volta? E eu tava tão emocionada quando eu contei pra ele, porque aquilo era o dia que eu não queria que chegasse. E ele chegou. Porque, pra mim, era muito difícil contar essa história pra ele, por mais que eu saiba que um dia ele vai descobrir a real história, né? Então, eu tava muito emocionada. Então, eu acho que ele ficou mais impactado da minha emoção do que do real fato que aconteceu. Aí ele foi, depois me deu um abraço. Aí a hora que ele me abraçou, aí que eu chorei. Mundo, né? E aí depois ele ficou bem. Então, ele nunca perguntou. Ele fala pro meu marido... Eu contei pra ele que ela não é filha do papai. Então, ele também não sabe o que é... O que significa... O porquê que ela não era filha do papai. Entendeu? Tem fotos dela em casa? Tenho. Você tem porta-retratos? Aquelas fotos lindas suas com ela, você mantém viva com você? Tenho. Tenho fotos. Eu ganhei um presente que é um cristal assim... Sabe aqueles cubinhos de cristal? Sim. Que tem os três que a pessoa fez. A Mafê, o Miguel e ela. Então, assim, ele sabe exatamente. E no meu quarto, na casa da minha mãe, quando eu morava lá, eu fiz uma parede inteira de foto. Minha e dela. Só minha e dela. Tem mais de 130 fotos. Então, a pessoa que fez esse trabalho pra mim fez as montagens das fotos. Elas se encaixam assim. É a coisa mais linda. Ele já viu isso. Ele já viu. Vai lá. Tanto que nessas fotos é que ele falava assim... Não, aqui sou eu. É porque agora que você falou... Ele é muito parecido. Ele é lindo. Ele é lindo. Seus dois filhos são lindos. Eu sei. A Isabela é sua mesmo. Porque o Miguel, né? O Miguel é ela lindo. Então, o DNA da Isabela é seu. Ele tem muitos traços do meu marido hoje, mas eles têm muitas lembranças assim. Quando ele sorri, vira e mexe, ele sorri assim, você fala, nossa, meu Deus. Te dá um... Não, você olha e você fala, nossa, que memória. Quando o Miguel fez seis anos, foi uma virada importante pra você? Aquele aniversário que você não conseguiu ter? Então, a virada pra mim mais importante foi quando ele aprendeu a escrever e a ler. Por quê mesmo? Eu sei a resposta, mas eu queria... Porque é o seguinte, ela já sabia todas as letras, né? Então, eu tenho uma memória muito... Um dia que ela me ligou e eu tive que ficar soletrando o que ela queria escrever pra ela escrever no computador. Aqueles computadores de tubo ainda, aquela coisa bem... 2006, 2008, 2007, é. É, aí você fala assim, muito tempo, nós, 15 anos, mas a internet discada, aquelas coisas. Não tinha iPhone, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nem câmera no prédio, não tinha câmera pra filmar toda aquela situação. Parece que eles estavam pondo, né? Ainda era um prédio novo. Exato. Era exatamente isso. Então, essa chave, esse momento, a primeira lição de casa dele foi nossa. Foi pra mim, foi... Ele escreve? Ele escreve, ele lê. Hoje ele lê, escreve tudo, faz prova. Você falou que ela... Porque quando ele começa a escrever, o que a Isabela queria fazer? Era o sonho dela, era escrever. Era ler e escrever sozinha. Então, esse momento, essa chave, assim, pra mim, foi mais difícil do que o aniversário dele de seis anos. Você sumiu um tempo. E eu entendo porque é um reencontro seu. Você era muito nova. É uma carga muito grande. Isabela Nardone, é Isabela Nardone. Como foi essa ausência? Você tomou um pouco de distanciamento, de contar a sua história, a história da Isabela, ser a voz dela. Por quê? Foi pensado ou foi a vida que te levou pra distância? Eu acho que foi a vida que me levou. Então, eu tinha o meu trabalho. Eu acho que foi um pouco um mix, assim, de querer viver e levar uma vida normal. Uma vida assim como eu levava, uma vida anônima, uma vida... Porque, assim, depois de um tempo, a memória das pessoas é muito curta, né? Infelizmente. As pessoas não me reconheciam mais, assim, como era no começo. Nossa, tô vendo. Ah, você não é a fulana e tal. Ah, posso te dar um abraço? Então, isso passou a não mais acontecer. As pessoas não tinham tanto essa memória. E eu acho que era essa vida que eu queria viver, uma vida no meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho. Eu preservo muito o meu trabalho por essa exposição, entendeu? Porque a gente não sabe como... Óbvio que, enfim, eles me deram muito apoio desde o começo. Eles foram fundamentais nessa minha transição, nessa minha ida pra ir morar fora. O meu retorno, a minha recepção, eles sempre foram muito respeitosos comigo. Então, eu acho que eu queria viver essa vida. E eu acho que também foi um fato de eu não querer... Era tão distante de mim que hoje eu percebo... Eu fico até me perguntando, assim, qual foi a parte que eu não quis. Diferente do Leniel, que é muito mais engajado em projetos... É, você não se engajou, né? Nessa coisa de transformar o luto na luta. É, então, eu acho que eu não sei se foi uma falha minha, uma fuga... Não, é só vida. Enfim, eu acho que eu quis viver mais essa parte de anonimato. E agora, talvez, com 39 anos, depois dessa história contada, depois de tudo, seja talvez uma nova fase e um momento diferente. É super entendível porque você precisava se reorganizar. E, além de tudo, gente, é muito grande tudo o que você viveu. E aí vieram meus filhos, né? Entre os seus filhos e o seu marido. Como foi você se reconectar também com... Voltar a acreditar? Te deu uma quebra de confiança no homem, no pai? Não, não, não tive essa paranoia. O Alexandre não te destruiu isso? Não, ele não vai me destruir em nada nunca. Só destruiu a minha história com a minha filha. O resto, ele não vai me destruir em nada. Não vou permitir. Muito bem. Então, você encontra o seu marido e aí você tem a conexão com seus filhos, que você precisava também que eles fossem menos irmãos de Isabela na hora só. Na verdade, é menos exposição, né? Porque eu nunca tive uma rede social aberta. Agora tem um Instagram. Tem um Instagram real, sou eu. É a Ana Carolina Oliveira Underline Oficial. Eu não sabia se era oficial ou de verdade uma coisa oficial. Aqui tem o povo que foi de verdade ou de oficial. Não, porque existem muitos perfis de homenagem aí. E eles estão escritos que são homenagens que eu já vi. Mas essa sou eu. Porque tem muitas pessoas lá... Ai, não é ela. Ontem mesmo ela falou que não tinha. Mas, assim, devido a essa demanda e esse carinho e essa vontade das pessoas me ver, saber um pouco de mim ou até me mandar uma mensagem, hoje é a rede social que faz isso, né? Sim, sim. Então, foi a forma que eu encontrei. Um dia eu disse que não, o outro dia aconteceu e é real, sou eu. A gente muda. Só os tolos não mudam. Os tolos e os menos inteligentes, eu diria. Você pretende, com o Instagram, por exemplo, dar voz para outras anascarolinas que precisem, como o Lenel tem feito, o Lenel Borel? Então, foi o que eu falei. O Instagram foi de última hora. Não foi um projeto pensado. Tudo está... Então, as coisas estão fluindo. Se ele vai partir para escutar outras vozes, outras mães, outros pais, para criar projetos, fazer parcerias com outras pessoas que façam isso, eu realmente não sei. Estou aberta, não digo não para nada e tudo eu acho que é uma questão de análise. Muito obrigado mesmo. Eu aqui agradeço. Eu tenho que agradecer. Te também. Eu tenho que agradecer. Obrigadíssimo. Não tem nada colado. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Eu só tenho a dizer parabéns para a Isabela pela mãe que ela teve. Obrigada. Parabéns mesmo. Porque foi a sua força, com certeza, que fez também todas... A sua, que você coligou, você é o ícone. Você é o... O elo. E você é o foguete que vai. Os outros vão te ajudando. Mas, se você não existisse ali, talvez a justiça pela Isabela demorasse ou teria sido de outra forma. Parabéns. Muitíssimo obrigada. Ela, com certeza, é muito feliz, onde quer que ele esteja, por ter você como mãe. Obrigada. Obrigada.